Essa gatinha, essa gatinha que tá aqui, é que ficou aqui hoje, ontem. Gente, ela ganhou o presente da irmã Silvia, a coisa mais linda. Olha aqui, olha. Foi ontem. Foi ontem, acabou de chegar. Olha, gente, roupinha pra penha, ela tá eufórica. Roupinha pra penha. A dona Valha, a dona Valha da Gama. Ela mandou, olha, um porta-calcinha. Olha, você vai ficar também esse ano da guarda. Ela vai ficar tudo. Ela tá eufórica com os presentes. E ela tem custo, tá com seis meses. Abre, mãe, pra eu ver. Seis meses. Tem a cartinha aqui da irmã Silvia, que é um amor. Já virou minha amiga. Olha, que coisa mais linda. Tá aqui, papai Madinha. Olha, cartão de aniversário. Mamãe, olha que coisa mais lindinha. Ah, ela é nova. É nova, mamãe. E olha, olha, vem o rosto dela. Olha que coisa linda. Com um gatinho, que é minha paixão. Você tá feliz, mamãe? E eu fiquei com essa aqui, Calda. Olha. Olha, tem uma toalha escrito Francisquinha. Olha aqui, olha. Essa menina aqui, quem é? Essa aí? Quem é? É a bonequinha do enfeite. É. Você sabe que eu abriu. Olha, ela fez uma toalha pro Theo também. Gente, irmã, você mandou presente pra família toda. Dá pra cozinha. Olha aqui. Irmã, muito obrigada, irmã Silvia. Olha que caro. Elas são uma comunidade de três irmãs. É. Que gracinha. Muito obrigada, irmã. Ó, tem presente pra mim, pra Francisquinha, pro Theo. Né, mamãe? Pra Penha, pra Ana Luísa. Eu também vou. Eu vou vestir elas e depois vou mostrar o vídeo, tá? Né, mãe? Você me ajuda a vestir as menininhas? Eu? É. Ah, eu não gosto sim. Ajuda sim, né? É. Então tá bom. Tá, o que você vai fazer agora? Não, mas ela já tá vestida, mamãe. E aqui? Ah, você tá fazendo uma toquinha com o vestidinho? É. Ela tá... Aqui, olha. O vestidinho da Penha virou uma... Olha como ficaram lindas. Que a irmã Silvia fez, mas ela tá muito com fome. A gente veste como pode, Cláudia. É, mãe? Eu veste aqui, olha. Ó aqui, ó. Tá, vê. O que você vai fazer? Ela e a outra. É. Vamos. Vamos. Ainda faltam as duas, que estão lá dentro do meu quarto. Vamos. Vamos. Você quer sentar ali? Quero. Então vamos sentar, vem. A gente vai aqui? Ali, ó. Vamos. Senta. Aqui, mamãe. Senta aqui, ó. Aqui. É aqui? É. Eu tô vendo. Você quer sua bonequinha? Vem. Vou. Toma. Tadinha da pobrezinha. Tão linda, né? Ela é maravilhosa. Olha aqui, ó. Obrigada, irmã. Ficou linda. Olha, gente. Deixa eu ver. Ela vai descer. Ela tem um... É, mas não tira, tá? Não. Deixa aí, tá bom? Tá. Deixa ela aqui, ó. É. Como é o nome dela? É Penha, não foi você que deu o nome? Penha? Como? Penha. Ai, não. É Sera. Ô, mãe, foi você que inventou esse nome, Penha. Não fui eu, não. Foi, não? Não, eu não. Então, eu não fiz um rolo dela. Olha, no dia que eu te perguntei o nome dela, você falou Penha. Eu não disse não, Babu. Tá bom, mamãe. Então, não é mais Penha. Não, eu não disse nem um tostão. Então, como é o nome dela? Olha, eu vou botar aquela coisa lá pra você. Então, fala o nome dela. E essa aqui? Vamos ver. Olha aqui, olha. Ó. Não! Não. Bate não, mãe. Você vai quebrar. Você não quer quebrar, não. Você quer botar o roubo. Tá bom, eu vou tirar, então. Vou botar outra coisa. Olha lá. Foi dois vôos. Foram. Dois vôos. Dois vôos. Dois vôos. E aqui estão quatro vôos que papai botou. Tá bom. Papai não, dona Irene. Tá certo. Foi dona Irene mesmo. Quando chegou na casa da dona Irene, ela falou com ele e ele foi pra casa dela pra arrumar as coisinhas dela. É? E ela foi pra casa dela, ela foi pra casa dela, de 8 e eu, de 16. Tá bom, meu. 8 e 16. Nossa senhora, é muito número, né? É. O pessoal tá com saudade das palmas. Cadê as palmas? Não tem. Bate palma. Não tem, não. Não tem mais palma? Não. Ela já tá querendo tirar a roupa. Olha, irmã. Olha como é que ficou bonitinha. Quatro, oito. Muito bonitinha, né, mamãe? Eu boto no ourinho dela. É, no ourinho, né? Agora bota o outro. É, essa é a penha. Não é nem dela, nem Ricardo. Penha. Olha aqui. Fala, penha. Você tá de noivo? Olha aqui, olha. Tá certo. Bota ela ali do lado da irmã dela. Olha aqui. Ela é muito boa, Cáudia. Sabe você saber. Não aperta a cabeça dela, não. Olha aqui, olha. Tô vendo só. Eu tô aqui na rua e é a porta. É, né? Eu vou levar ela pra casa. Não, você não vai levar, não. Porque você vai botar ela no vaso. Eu não quero. Ah, é? Ela tá de roupa nova. Eu tenho que achar ruim? Eu não acho nada ruim daqui, não. Tá bem, tá bem, tá bem. Não tem um real pra botar no corpo. Não, mas você não precisa botar, não. Olha aí, nessa praia, três bolos. Três bolos. É a Anitta, mamãe. Por isso que eu disse que podia. Você vai tirar o sapato? Eu disse que não era pra ser armado, não. Era uma criança que não tivesse pai nem mãe. Eita, ferro. É mesmo? Eita. Vamos procurar seus desenhos, vamos? Ó, o balão mágico. Que é o balão mágico? Olha, vamos ver. Isso aqui é? É a Cláudia. Oi. Cláudia. Oi. Oi, fala. A cola. O que que tem a cola? Eu tô cheia de olho. Cheia de quê? Eu de olho. Ah, entendi. Aqui, ó. Pronto. Tá aí quem tava com saudade das palmas. Tá aí as palmas. Né, mamãe? Não, passou até agora. Não passou nenhuma. Tá bom. Olha. Eu tive o meu solo, minha cor, minha cor de acalhado. E eu botei o laio da menina. Olha a Mohana. Como é linda. Vem te apertar ela pra ele. Tem essa daqui, olha. São bonitinhas, né? Tá vendo? Todo mundo de roupa nova. Tá pronta pro Natal. Essa daqui também. Olha aqui, olha. É, é, não é isso. Ela tá pro Natal? É, pra botar. Ela tá com a roupinha pro Natal já. O couro dele, olha. É. Ela tá todo, todo. Então, arruma ela aí no cantinho. Dá o pé pra ela, né? Dor, dor. Eu quero ver você botar ele. Pronto. Tá tudo aí, tá? Agora, estamos aqui, passando a hora, fazendo, esperando, fazendo hora. Pra ela dormir. Você tá com sono? Hum? Você tá com sono? É. Tá com vontade de dormir? É. Por quê? Por causa do caso que não sai? Dá a mãozinha aqui, dá. Deixa eu dar um beijinho nessa mãozinha dele. É, aqui, olha. Deixa eu dar um beijinho nessa mão. Foi ele. Aqui, olha. Foi ele aqui, olha. Eu tô vendo. Tô vendo. E aqui, olha. E aquele também. Tudo na vez. O que foi, mamãe? Quem é, Lê? Quem é? A vaca. A vaca. Eu sou vaca? Eu sou vaca? Eu sou bezerro. Ô, mamãe, eu sou a vaca? Não, eu sou a bezerra. Você é bezerra e eu sou a vaca. Gente, como é que pode? O lado é a gata. Fala o gato. Aí, meu pai, é a gata, não. Não é bezerro. É bezerro. Quem que é bezerro? Aí, eu vou enrolando, enrolando. Ele bota aquela lâmpada clara do céu e a gente foca. Verdade. Olha aqui, olha. Eu e você. Né? É. É isso. É isso, gente. Boa noite. Obrigada, Silvia. Coisas lindas que você mandou. Gente, a irmã Silvia é um doce. Virou minha amiga. Tá sempre falando comigo. Mandou hoje presente. Roupinha pra Ana Luísa. Roupinha pra Penha. Que ela diz que não é mais Penha. Mandou toalhinha. Toalha de banho pra Francisquinha. Toalha de banho pro Telco. Pano de prato. Belezinha. Tudo bordado, feito à mão. Você é muito linda, Silvia. Muito obrigada. Olha. Manda um beijo pra Silvia. Assim, ó. Manda. Fala. Obrigada, irmã. É. 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 É ele que ficava. Dá o joinha. Quando ele ficava na casa da dona, com nada, da dona Inês. É, dona Inês. Ela botava o bichinho na porta e ficava todo morando. Até meio dia. Uma seguidora querida pediu pra eu fazer um vídeo contando da evolução da doença. Desde a época que eu comecei a gravar até hoje. Eu vou fazer. Pelo de gato. Eu vou fazer. Vou ver se eu faço uma live domingo pra contar. Tá bom? Beijo. Até amanhã.